Vamos começar com a rotina de CAFA de 10 dias, ok? A principal característica é que a gente vai atingir um determinado nível de saturação de óleo, para qualquer um deles, e a gente vai fazer um movimento de purgação, em algum grau, níveis. Uma purgação muito suave, uma purgação mais dentro do que o Yoga prescreve, do que o Ayurveda prescreve dentro das terapias de Shodhana. Antes eu gostaria de falar para vocês o que é a versão do Pantyakarma, de uma maneira mais completa, para vocês entenderem o que a gente vai estar subdividindo, certo? Então, o Pantyakarma funciona via de regra, com 3 dias a 7 dias de Yamapachana. Que é uma alimentação específica, com essa orientação muito simples de digestão, para você fazer com que o teu Agni renasce. Tem a função principalmente de Deepan, ok? E, depois que o teu Agni renasce, você começa a tomar ervas mais fortes, para fazer com que a ama solte e perda o atributo viscoso. Isso dura 3 a 7 dias, dependendo de cada um. Ok? Bom, aí depois disso, você começa uma fase de oleação interna. Onde você, no primeiro dia, toma 30 ml de Gui. No outro dia você toma 50, no outro dia você toma 70, no outro dia você toma 90. E você vai indo, até você chegar aos critérios de saturação de Gui, que eu não vou descrever muito aqui. Mas isso, no geral, leva pelo menos uns 3, 4 dias. Ok? Aí, nesse momento, você ouve o passarinho cantando. Gui! Gui! Você, ah, toma mais não sei quanto de Gui, isso aqui e tal. Depois que você faz esse Isnerana interno, tem gente que fala que pode fazer o Isnerana interno junto com o Isnerana externo. Tem gente que fala que não. Aí, depois de você ter feito esse Isnerana interno, passar alguns dias só tomando esse Gui, e tendo uma rotina bastante austera, em termos de alimentação, você passou aí uns 3, 4 dias, você começa a receber um monte de procedimento de oleação externa, recebendo bastante óleo de gerginim, girassol, qualquer coisa que seja assim, e os de capa mais com esse sistema de óleo de linhaça, com as coisas mais... é, esses pós mais ressecantes, que é essa versão de Duarte, que eu passei, é uma versão brasileira. Aí, chega um ponto onde ele, a pele dele, de qualquer aldeia, já está bastante oleosa, assim. E você já está cheio de óleo interno. E aí, você vai para o primeiro movimento, que é o Vamana, que é a Emezi, que você põe um monte de coisa para gravar o Cafa. Ele está vivendo uma rotina toda para diminuir Cafa, diminuir Cafa, diminuir Cafa. De repente, você chega um caminhão de Cafa e joga no estômago do cara. O pessoal fala assim, uou... Que é o quê? Um choque. Por enquanto, tem uma coisa que a gente chama de guisoto, que é o... O arroz com muito guiso. Ok? Aí, por exemplo, mas tem várias técnicas. De noite, você provoca o Cafa da pessoa de uma maneira intensa. De manhã, você toma um negócio que é extremamente doce, com algumas coisas que vão ativar o teu processo de vomitar. Você, depois de meia hora, você começa a vomitar, porque você toma uma quantidade muito grande de líquido, tipo derrocção de alcaçuz ou infusão de alcaçuz. Aí você... E depois toma de novo, e toma de novo, e... Até um determinado nível que você tirou todo o carro e pisa da pessoa. Você consegue ter os sinais clínicos dali. Aí a pessoa passa o dia recuperando, daqui a um esforço. Deitar. Isso foi tipo oito da manhã, o dia inteiro o cara fica sem fome, só no final do dia, não vai tomar alguma coisa assim. Aí ele descansa, um, dois dias. Aí ele descansando esses um, dois dias, ele começa o mesmo processo de novo, de oleação interna e externa. E prepara para o virétimo. Que é, depois de lá, alguns dias, quatro, cinco dias de preparação, ele toma umas coisas que seriam bastante purgativas, e vai no banheiro, tipo de doze a vinte vezes em um dia. Aí depois desse dia, ele também passa o dia cansado, não sei o que. Aí até aí já passou mais ou menos umas duas semanas, duas semanas e meia. Se hidratando com chá o tempo todo. Isso, com umas coisas hidrolíticas, tá? Não achar, é, tipo, água de coco, no certo sentido. Não é exatamente água de coco, mas é o princípio da coisa. Aí depois disso, ele entra num programa de base, que é de enema, que pode ter de três dias, de três aplicações, de oito aplicações, de quinze aplicações e de trinta aplicações. E ele passa um tempo nisso. Aí isso daí já foi fácil um mês, dependendo do caso, já tá quase dois meses. Se for o caso, no final, faz uma sangria com um sanguessúmulo. Que isso. Que é uma coisa pra limpar o sangue e pra desintoxicar o sangue da pessoa de uma maneira muito rápida. E por exemplo, isso não é permitido, então faz, tipo, retirada de sangue com a seringa mesmo. Mas o efeito da dractamoksha, que é essa sangria com a sangue e suga, é muito mais efetivo. Por algumas razões. Aí depois disso, a pessoa já tá quase toda limpa, termina com os problemas de nácea, que são as terapias onde a gente faz purgação através do nariz, pra tirar muito doxo da cabeça. E todos os problemas em cima da clavefone. De como que é isso? Pingando óleo medicado, até trinta e duas gotas de óleo medicado, a pessoa... É um negócio meio cálcio. E aí, se a pessoa fez isso tudo, no final ainda recebe terapias de restituição desse estresse todo. Isso passou três meses. Esse programa de Pantiacarma, que eu tô descrevendo pra vocês, ele é um formato mais completo. Ele leva fácil três meses. Então, de dez dias são três meses. Não, é, mas eu tô falando o seguinte. Hoje em dia, reduziram esse programa pra vinte e oito dias. Porque você não necessariamente faz todas as porrações. E você não necessariamente faz um programa de básico de trinta dias. Entende? Então, é de enema. Então, hoje em dia, o mais que você vai encontrar, até na Índia, é uma pessoa oferecendo Pantiacarma de vinte e oito dias. Certo? Bom. Quando eu fiz com o que eu toloquei, o formato que eu me roda lá no Cidadarma, lá em Araguari, normalmente, a pessoa fica sete dias se preparando em casa. Fazendo essa fase de Amapachana. E tomando algum grau de Gui. Aí, quando chega no astro, toma umas doses de Gui na porrada, durante uns dois, três dias. E recebe muita oleação externa e sauna. E aí, em três dias, faz as explorações mais drásticas. No último, um, dois dias, tá recebendo as terapias mais da pessoa ficar com vata em ordem. Que são a parte mais gostosa de todos. Que você recebe um monte de terapia agradável e nutritiva. E aí, depois, você volta pra casa com o dever de casa de ficar sete dias com a tua rotina muito cuidadosa. Pra você conseguir restituir o teu águia de uma maneira rápida. Isso é claro que você, no meio do caminho, pega um avião e não sei o quê. Então, tem algumas coisas que levaram o Gui a duas vezes por ano. Fazer um Bantia Karma de três semanas lá. Onde, os casos clínicos mais graves, esse coisa de esclerose, os negócios assim, mais pesados mesmo. Não dá pra você pegar e botar a pessoa no avião, assim, de volta. Porque senão, tipo, o vata da pessoa é esporte. No final do Bantia Karma, o vata da pessoa tá muito mais sensível. Nesse programa de três meses, um vata sobreviver, como é que ele consegue sobreviver? Porque, assim, deve perder, é muito o peso. É, mas é isso. Entre um Karma e outro, entre uma ação e outra, a pessoa tem um suave processo de nutrição. E aí, depois, entra no processo de faxina. Ele leva três meses justamente porque não é, tipo, terminou um, vai pro outro, terminou um, vai pro outro. Existem períodos de descanso fisiológico, pra que o corpo recupere a força pra levar outra porrada. Aí, recupera a força e leva outra porrada. Não é, tipo, toma uma porrada de lá, toma uma porrada de lá, não é mais ou menos assim, porque senão a pessoa não aguenta. É um jovem. Ok? Então, esses programas de Pantia Karma, elas têm uma característica de estressar a fisiologia da pessoa significativamente. Por isso que não todo mundo pode receber um Pantia Karma. Distante, jovem, criança, idoso, normalmente não pode receber um Pantia Karma drástico como esse. Tem que receber programas de pacificação, que é mais ou menos, em linhas gerais, o que a gente tá fazendo numa versão light. Pra que a pessoa te sinta uma melhora, sem que ela seja tão estressada no caminho. Ok? Certo? Gostaram desse vislumbre do que pode ser um Pantia Karma? Na próxima, é interessante saber da existência. A necessidade de fazer uma vez a uma? O resultado é tão bom, que você fala assim, cara, que espetáculo. Depois que eu fiz o meu primeiro Pantia Karma, eu falei assim, é realmente, olha, eu tenho um negócio espetacular. Você sai dali alguns anos mais jovem. E você, principalmente, o Pantia Karma te prepara pra a parte de rejuvenescimento, certo? O Pantia Karma é a faxina geral antes de você entrar com o programa de nutrição. De uma maneira conceitual, entenda bem. O Pantia Karma é aquilo que prepara os seus esrotos, os seus canais de circulação, pra que eles possam ter acne pra nutrir os tecidos. Então, todo mundo que quer fazer algum processo de engravidar, ou que quer ter um processo de ficar com mais virilidade, ou quer fazer um programa do tipo, quero ser atleta olímpico, etc e tal, aí ao invés a gente fala assim, a gente precisa fazer super nutrição em você. Mas super nutrição, antes a gente tem que deixar o teu metabolismo super afinado, até no nível celular. Se não as coisas que são super nutritivas e que são pesadas pra digestão, no meio do caminho, aquilo dali virar ângulo, certo? Então a ideia é a seguinte, antes de você cozinhar pra 500 mil, separa as facas, afia tudo, limpa as panelas, checa o fogão, vê o fornecimento de gás, põe toda a casa em ordem, porque na hora que for só jogar coisa na panela, nada vai furar no meio do caminho. A ideia do Pantia Karma é essa, entendeu? Fazer a faxina geral, deixar tudo bem azeitadinho, que é exatamente isso daí, pra que você consiga, na hora que tá tipo, maior pressão no sistema, o sistema tá todo desengarrafado, ok?